Vamos lá, minha comunidade, no Brasil, olha a beija-flor aí, gente! Sou uma galá da marchador, um vencedor, meu limite é o céu, eu que brilhar, uma beija-flor, valente de rei, um amigo fiel, sou uma galá da marchador, um vencedor, meu limite é o céu, eu que brilhar, uma beija-flor, valente de rei, um amigo fiel, eu vou pra valgar, eu vou pra valgar, pra encontrar, a história desse mundo, meu Deus, Vem com nós, de uma era milenar, fui coroado quando o dia amanheceu, brilha, estrela guia, o viajante, a sua sede...